Trabalhe e procura sempre fazer o inimigo do chamado O Tô de Mar... Contato ao Paulo! Final do João! Ainda lá! Ainda os povos ativados! Ainda os povos ativados! Grande dispara! A construção do melhor esprezo! Caça do agricultor! Boa gente! Boa gente! Boa gente! Boa gente! Boa gente! Boa gente! Passagem levou pra cima! Mandou pra fora! Boa gente! Legal! Brinda boa! Boa gente! Desmobes presente com a gente! Boa gente! Boa legal! Boa! 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 Tchau, tchau.